Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Fala oi, né? Tudo bem? Oi! Oi! Me ensinando mais um vlog aqui pro canal, gente. Eu tô usando o celular do meu pai e vou usar por enquanto. Porque o meu celular, as pessoas não reclamavam. Me falam aí, me falaram que o seu tava saindo muito abafado. Tava saindo muito abafado. E pra mim, saía abafado. Peraí, calma aí que eu já falo, no carro eu falo, peraí. Então, pessoal, aí eu fui falar com outras amigas minhas... Ai, bateram a porta do carro aqui. Eu fui falar com outras amigas minhas que tem o mesmo celular que o meu, que é o Moto G6 Plus. E eu vi que esse é um problema, um problema que todos os Moto G6 Plus têm, sabe? Aí, só que então eu já tinha... Oi, filha. Eu já tinha... Oi! Eu já tinha aberto a reclamação na loja americana. E a loja americana é uma loja muito confiável pra comprar por causa disso. Eles aceitaram a reclamação, falaram que eles vinham coletar meu celular. Vieram coletar meu celular hoje, dia 29, sexta-feira. Tô ficando cansada, calma aí. Meu Deus. E agora tem até dia 9 de janeiro pra chegar, mas sempre chega antes, igual o celular. Eles dão um prazo alto, mas sempre chega antes. Então, eu tô gravando com o celular do meu pai, que é o Moto G6 Play. Enfim, tá pra avisar vocês, né? E não tinha como cancelar o pedido de cancelamento. Então, já vieram buscar e já tô me mandando o outro novo, entendeu? Só pra avisar vocês. Bom, pessoal, tá com 12% de bateria. Não sei se dá pra gravar muita coisa. Porque eu não... Até deixei carregando, mas eu fiquei vendo um vídeo, aí descarregou. E a gente tá indo lá agora na... Como chama lá? Vitanda? Na horta. Na horta. Comprar ovo caipira, que meu pai só come o ovo caipira. Comprar abacaxi, que tudo tipo assim. Aí eu mostro pra vocês lá. Nem vou ficar falando muito. Depois vamos no mercado. Eu tô fazendo arroz doce em casa. Arroz doce. Chegar em casa eu mostro pra vocês também eu fazendo arroz doce. Arroz já tá no fogo, tá cozido. Mas em casa eu mostro melhor pra vocês. Pessoal, já chegamos em casa. Já chegamos em casa. Eu tô fazendo arroz doce. Não deu pra gravar desde o começo, porque é da bateria. Eu cozinhei o arroz normal, só na água. Agora eu coloquei leite e açúcar. Coloquei um pacotinho de coco. E vou colocar um pouquinho de leite condensado. Aí pode pôr canela, se você quiser. Deixar engrossar. Depois eu mostro pra vocês ele pronto. Deixar engrossar. Música 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 Pode falar? Então, mas o nome dela eu não lembro mais Castanha é... Ela é nozes, né castanha Tô comendo um pouco de nozes aqui Comprei pra aproveitar, ó Que tá na ocasião de toco de comer ela Mas é caro, viu? Muito caro 30 reais o quilo Ela é muito nutritiva, muito bom Isso aí Então, a gente comprou uva Sem semente Compramos brócolis pra fazer aquela Mistura verde que a gente faz Duas cartelas de ovos Eu já vou fazer um bolo de cenoura Comprei essa linguiça apimentada aqui Que eu amo Já comemos metade Tá vendo? Linguiça apimentada, marquiori Sempre gostei dela demais Comprei Alho poró O alho poró ele é rico em muitos nutrientes, né? Salsinha Salsinha com cebolinha Linguiça calabresa Pra fazer macarrão de panela de pressão Compramos um pimentão Três molhos de tomate Na verdade foram dois molhos de tomate Uma pimenta e um extrato Eu acho que foi isso Aí meu pai também ele comprou nozes, né? Tá acabando já, ó A gente já comeu nozes Aqui ele tinha pego pão Ele também pegou uma melancia Só ficou a casca Então basicamente foi isso, gente Vou escovar o dente primeiro Você pode escovar o rosto Pode despertar E essa compra aí ficou mais ou menos 120 reais Ontem eu não ajudei Vou esperar o PCB Mas sempre que a gente vai no mercado Muita gente pergunta, né? A gente divide e tudo mais, né? Por exemplo, esse dia a gente foi no mercado Gastou umas coisas lá Ele pagou metade Eu paguei metade Então tudo que a gente faz aqui A gente divide, tá? Pra não pesar só pro meu pai Até porque meu pai tá muito endividado Assim, não é muito endividado É cartão de crédito Às vezes as pessoas compram Defeitos que ele não paga, sabe? Então acaba ficando muito endividado Mas sempre, sempre um ajuda o outro Quando a gente vai no mercado Geralmente a gente divide tudo É que... Tô esperando o dinheiro do YouTube cair, gente Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Vocês não tem noção de como eu sou grata por vocês Sou grata imensamente Pela primeira vez na minha vida O ano todo Tentando bater a meta De fazer 100 dólares por mês Ontem, dia 28 Nós já tínhamos batido 110 dólares Eu nem acredito Mas é isso Quando chegar o ano... Passar o ano Eu vou falar certinho pra vocês Quanto a gente fez E pra mim bater 100 dólares, gente É muito gratificante Porque eu nunca, 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 nunca Bati 100 dólares O máximo que eu fiz Foi... 80 110 dólares Dá mais ou menos aí uns 480 reais Vamos supor que o dólar esteja a 4 4 dólares dá 400 É uns 440 reais Mas pra mim é tão gratificante receber isso Tão gratificante Pode parecer nada, né? Se eu fosse registrado eu ia ganhar mais Eu ia ganhar mil e pouco Mas pra mim ganhar 400 reais em um mês 450 já é muito gratificante Eu tive que parar de gravar Porque eu acho que, né? O tum 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 ali não deu pra vocês entender bem Mas enfim, gente Batemos 100 dólares Hoje... Ontem, né? Ontem, dia 28 Tava 110 Eu... Eu... Eu acredito que a gente fecha o mês mais ou menos em 120 Porque tem mais 3 dias Geralmente eu ganho 3... Esse mês tava ganhando 3... 3,50 dólares por dia Às vezes 4 dólares por dia Então se a gente fechar em 120 Nossa! Não tinha como fechar o ano de melhor forma Pela primeira vez Bater 100 dólares Sabe por que 100 dólares é uma marca muito grande? Porque você só recebe do YouTube Quando você bate 100 dólares Se você não bater 100 dólares Você não recebe Você vai deixar acumular pro próximo mês O próximo mês Se você bater 100 dólares Você tira, entendeu? Então é muito gratificante pra mim Que eu tenho mais dois meses, né? Tem janeiro e fevereiro Que vai ser a cirurgia do Gustavo Então receber esse dinheiro pra mim É muito importante Muito E eu me dediquei muito por isso, né? Lembra que eu falei pra vocês? Dezembro, vários dias Eu postei vídeos duas vezes por dia Não consegui postar todos os dias Mas várias vezes Postei duas vezes por dia Como eu falei pra vocês Que ia ser tipo um décimo terceiro, né? Mas tudo bem É... 480 reais mais ou menos Mas pra mim Saiba que pra mim Nossa, pra mim é como se fosse um milhão De verdade Do fundo do meu coração E foi só mais uma meta, né? Foi só mais uma meta Quem sabe a gente bate uma meta qualquer dia Qualquer mês Nem se for dezembro do ano que vem De bater 200 dólares E assim vai, né? Eu aprendi uma coisa assim Vamos dar um passo de cada vez Vamos... Vamos aproveitar o momento, sabe? Igual a Vanilda falou pra mim Vamos aproveitar o momento Vamos curtir o momento Esse foi o momento A gente bater 100 dólares Então eu tô curtindo muito isso E logo vai chegar mais Os momentos vão vir As coisas vão fluir Eu tenho certeza Muito obrigada, viu? Vou tomar café da manhã agora E eu só tinha... Eu não podia... Não podia deixar de agradecer a vocês Que assistem o vídeo até o final Que ajudam não pulando os anúncios São tudo graças a vocês Pessoal, passando aqui só pra finalizar o vídeo pra vocês, gente Obrigada pelo carinho Se você chegou até aqui, escreve pra mim aqui embaixo A nossa meta Que nós batemos e superamos Coloca aqui embaixo pra mim 100 dólares Ai, eu tô muito feliz 100 dólares, gente Nada mais é do que 400 reais Se o dólar tiver 3,90 Que é o que tava mais ou menos É 390 reais Mas a meta pra mim de 100 dólares É uma meta assim Algo que eu nunca, nunca, nunca Nunca na história do YouTube Que eu fiz 100 dólares, né? Então pra mim é um marco muito grande Que dezembro de 2018 Eu fiz mais de 100 dólares Então eu fico feliz com 300 e... Não, 440 reais que eu vou ganhar até agora Mas eu acredito que vamos fechar o mês em 120 Se fecharmos em 120 é 480 reais Mas eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz Eu sou assim, entendeu? Eu fico feliz com muito pouco Pra mim não é pouco, 480 dólares Mas pra outras pessoas podem ser Mas pra mim é tão gratificante, sabe? Saber que eu fiz, é meu trabalho Que aos poucos eu tô conseguindo ganhar cada vez mais Como eu disse, o mês passado eu fiz 67 dólares, entendeu? Então eu não consegui receber Esse mês eu fiz 100 Vou fazer o máximo pra bater 120 Esse é o segundo vídeo de hoje Vou tentar postar dois vídeos amanhã também Vou tentar bater 120 Muito obrigada, gente Do fundo do meu coração A quem não pula os anúncios A quem assiste o vídeo até o final Não pula a parte Nossa, foi tão gratificante De verdade Muito obrigada, viu? Então escreve Escreve aqui pra mim aqui embaixo 100 dólares Esse vai ser o nosso marco desse vídeo Tchau Tchau